Ler White, oferecimento Governo do Estado do Ceará Programa não recomendado para menores de 12 anos Eu passei o dia inteiro trabalhando Esperando a hora de te encontrar Te encontrar no churrasquinho da esquina Pra gente dançar E o coração de frango É furado pelo espeto do ciúme Coração de frango Trespassado pelo espeto da traição Hoje em dia não consigo nem olhar Um churrasco que esteja naça Pois se vejo um coração em um espeto Começo logo a chorar Um coração de frango Enfiado no espeto do ciúme Coração de frango Vai ardendo entre as chamas da paixão Eita, rapaz! No que eu levantei o braço e baixei a vista Pô, não é que o Rivelino tá com as duas das pés pintadas, bicho? É de rosa aí É cor de rosa, rapaz! Que diabo é isso, Rivelino? Agora lascou, sujou o nome da família E aqui do Ler White, o caba vem... Não acredito não, é verdade? É verdade! Isso prova o que, Roldacir? Prova que ele é boiola, né? Não é possível Eu não vou mais nem acontecer nenhum comentário não a respeito Sem comentário Sem comentário Eu já tava achando assim Esse negócio pendurado no chapéu dele assim Meio marrom E o bicho buzina É uma vontade muito grande de entrar para a comunidade gay, rapaz Era possível Milou Fernandes disse E eu assino embaixo O homem é um animal que adora tantas novidades Que se o rádio fosse inventado depois da televisão Arreria uma correria danada para esse maravilhoso aparelho Completamente sem mais E por falar em novidades Confira a lista dos produtos que já estão nas prateleiras da bodega Do irmão Antônio Cagada Que isso Antônio Cagada? Que é? Não sei não, hein? É o seguinte Spray para curuba braba Boné para cabeça de prego Gel para cabelo de defunto Lápis de cor para cego Comida para jumento obeso E cuia para fazer Lego Lego é aquele joguinho, né? Não é aquele joguinho que tem? Pois esse aqui é Leroyte O programa do Falcão Agora aqui na sua Na nossa TV Diário Leroyte é mais pedagógico Que terapeuta ocupacional De peru de roda É mais Paguejado que furador de fila do INPS E mais sem futuro Quem inventou de coisa ruim E é com a mais irreverente alegria Que converso hoje aqui Com o comunicador de massa Que dá show Que é show de informação E bom humor Do rádio e na televisão Ele que iniciou carreira Na rádio Dragão do Mar Lá nos 18 anos Rapaz faz tempo E que ainda é estudante E que ainda estudante Recitava cordéis Comprado pelo Arrô Desde 88 Comandando o programa Líder de audiência No estádio Ele chegou a ganhar Concurso imitando Sérgio Chapelein Queria ver esse cabelo Imitando Sérgio Chapelein Vamos pedir para ele imitar aqui Adentro ao recinto O pai do Samir Da Savana Lory E do Paulo Sadar Meu amigo Paulo Oliveira Que já está aqui Palma aí Paulo Oliveira Muito bom Paulo Como é que está? Tudo beleza? Firme, firme e forte Maravilha Senta aí como se estivesse sentando Tem perigo não? Senta aí como se estivesse sentando No colo de Cinto Carvalho Ou então de É de Manorões É mole? Deu certo? Sentiu nada não? Não, não Então pronto Cá para nós e o povo da rua Paulo arrematou no leilão O pinico usado pela Princesa Isabel Minutos antes dela assinar a lei Olha Diz ainda que ele foi Quem primeiro botou para tocar no rádio O carimbó que João Leno fez Fez João Leno ficar famoso Foi ele mesmo Estourei, estourei Estourou João Leno Tanto estourou que um papocou mesmo Mas antes de eu conversar com o Paulo Com o Linho e tudo Com o Linho e tudo Antes de eu conversar com o Paulo Nós temos aqui o nosso quadro Se Obrando E hoje trouxemos um artista aqui O cara aqui é maestro Rapaz Eu vou dizer logo o nome de maestro dele Segundo o Tassi Ismael É chamado Maestro Tabaquim Mas o nome dele Na realidade O nome dele é Roberto Soares Vem cá Roberto Adentro aqui Vem cá rapaz Maestro Castanhola Espera aí Fala aqui Como é que é o nome Era maestro Castanhola Depois Tabaquim Depois Roberto Soares Roberto Soares Você vai penetrar aqui No nosso banheiro Trouxe aí Maestro Castanhola agora Maestro Castanhola Aquela mistura Tá certo Estou entendendo O que vocês estão querendo dizer Olha o seguinte Esse é o seu violão Você vai entrar lá Dentro da É esse aqui Acabou de estar meio perdido Bora ali Deixa eu botar logo para dentro Não rapaz Que é isso Entra aí Pega o violão Tem lápis e papel Para ele aqui Depois É o seguinte A missão Viu Paulo Vai entrar aí Vai sair com a música pronta Daqui uns 15 minutos Ou 20 Nós vamos lhe tirar Daí Serra com a música pronta Qualquer tema Agora se inspire Pode se inspirar aí Que o negócio Pode usar papel à vontade Tem problema Vai sair uma obra daí Com certeza Olha o tamanho da obra Valver Está preparado aí Para desenhar Paulo Olha É uma figura bastante conhecida Então fica fácil Para fazer a caricatura Eu fosse você Começava pela azureia Você deu uma boa dica Caprichar Tá bom Eu vou botar um negócio No meio aqui Como é que eu vou passar Hoje aqui Estou passando Para você É acercado Chiqueirado Gostou aqui É um jardim Vamos lá Qual é o significado Rapaz Eu fui fazer um show Uma vez E uma fã me deu Um girassol Jogou assim no palco Eu coloquei aqui Rapaz Deu uma Uma flor Uma energia Foi Aí para a frente Eu comecei a usar Nunca mais Porque ela acompanha A luz do sol A flor O nome é exatamente É por isso Onde o sol gira A flor vai atrás E desde os esotéricos Que é uma flor realmente De energia De força E o mais tabaquinho ali Por que é? Porque é cabeludo Eu não sei rapaz Esse é o primeiro tabaquinho Que eu conheci Nesse modelo Mas Paulo rapaz Olha Antes de tudo É um prazer Tê-lo aqui na TV Diário Eu não sou portavoz De direção Corre nenhuma Sou um funcionário Já desta casa Há alguns anos Muito obrigado E quando falaram Que você vinha para cá Eu digo Olha Foi a melhor aquisição Que essa TV já fez Nos últimos anos Muito obrigado E eu Eu digo assim Me sinto muito bem Mas por exemplo Vim para uma casa Dessa Entrestar um caba Como você Que é um aspecto De ídolo meu Assim Em matéria de comunicador Eu logo entrevistava Fiquei todo Me tremendo Mas achei legal Mas me diga uma coisa Paulo Começando lá Pelo começo Samir Savana E Paulo Sadat Tem uma cachaça Mas tem que prosseguir Rapaz Por falar nisso Eu vou chamar O meu cortajato Niki Varra aqui o rastro De corno Porque quando entra Assim tem que varrer Porque tem aquela energia Dá uma varrida Aí por onde o Paulo passou Essa aqui pelo Val Não tem que varrida Bota esse corno Não tem mais cachaça a ele Pois ele anda revoltado Que agora tomaram a mulher dele Agora limpou a energia Porque o corno rastro dele Fica aquele negócio pesado Minha mulher pegava Essa rapazinha Ela dava lapada nele Deus queira Deus queira que isso Paraibana da Gema Lá onde é negada Três de cadáver Quer dizer que você começou Lá pelo Oriente Médio E bateu na Paraíba Antenor Navarro Antenor Navarro Você conseguiu Essa mulherzinha Antenor Navarro Ela morava por aqui? Não Ela foi botar uma nota De utilidade pública Lá na Rádio Público Trabalhava lá Foi mesmo Naquele tempo da Rádio Público Era antes de 80 E eu trabalhando lá Um dia de sábado à noite Ela chegou com a irmã dela Para pedir uma nota De utilidade pública E eu digo Esse povo tem o que fazer não? Ela perguntou a irmã dela Quem é esse? Nele que está um bom salto Porra é a minha mulher Deu um nome nela Foi mesmo Por quê? Caiu na besteira De dizer isso Pronto aí Eu vou porrar Não souber como é Que ela imagina É de lascar Então Trinta e seis anos já Trinta e seis anos já Viramos irmãos É mesmo? Viramos irmãos Paulo, como é que foi Esse negócio? Você esteve no exército Mas também começou no rádio Com 18 anos Como é que foi? Você saiu do rádio Para ir para o exército? Não, não Eu fiz o teste Na época A gente fazia teste para rádio Teste mesmo Do locutor Voz Não sei o que Tudo aquilo Tinha que ter aquela Portência de voz Antigamente tinha que ter voz Você tinha que ter a voz bonita E entre 200 candidatos Eu fui o único aprovado Foi mesmo? Qual era a raça? Em 1969 69 69 Isso Na Dragão não? Dragão do Mar Era aqui pertinho Na praça ali Não Naquela esquina ali Era aqui dos Estados Unidos Com o montão de Salles Eu digo praça porque Você sabe que aquele Tinha um prédio cajueiro lá Lembra? É O Gosto Ele vinha chupando cajú lá em cima Eu me lembro Ali onde é aquele spread Ali era pra ser uma praça Por isso que eu digo praça Ali era pra ser uma praça Ali era onde era a rádio Dramão do Mar Exatamente E de lá eu trabalhei seis meses Completei 19 anos Fui chamado pelo Exército Fui civil Exército Civil até 71 Fui concluir até o segundo ano de Você fez arquitetura não foi? Fiz arquitetura Eu fiz edificações Na escola técnica? Na escola técnica Eu fiz também lá Então Mas foi depois de você Isso Então saí em 74 Voltei ao rádio Entendeu? Fazendo teste de novo Porque o Gado não acreditava em mim Acaba sendo morena Negada de rabota Pra fazer teste Se fosse branco Agora eu fiz teste E o bom é que cada teste eu fazia Ia me aperfeiçoando mais ainda Mas eu digo que eu sou um aborto Falcão Eu sou um aborto da comunicação Na minha casa Só veio aparecer rádio Quando eu tinha 25 anos de idade Quando eu pude comprar um rádio Pra mamãe ouvir Foi mesmo Mas você é nação de Fortaleza Sou de Fortaleza E a de Fortaleza Como capital já tinha o que? Pelo menos umas cinco rádios aqui, né? Eu ouvia a rádio da vizinha Uma galera vã Eu era questionado por essa mulher Era mesmo? E ela me deixava ouvir a voz do Brasil Rapaz, quer dizer que você aproveitava a voz do Brasil Pra também fazer um acabamento Você era questionado Lá no Jacaré, né? Entendeu? Televisão foi outro aborto É Aham Tinha televisão na casa da vizinha Era televisinho Televisinho Isso Me lembro dessas histórias Dona Dami, minha professora Os bichinhos tudo sentados na sala, no chão Um atrás do outro Aquelas filhinhas, sabe? A gente não tinha Se um soltasse um peidinho Saia todo mundo Rapaz, você é doido Já não ia narrar porque era todo mundo Não, tinha um lá Quando ele assistia televisão Só faltava cegar a gente Eu sei que Eu não sei qual era a receita daquele menino Rapaz E aí a gente dizia Quem foi que fez isso? Porque eu assisti no Omo do Rifle Olha Nossa, Maria Uma hora que o Omo do Rifle Vai matar o primeiro Desafeto Ele resolvia matar antes Aí o menino soltava a dele aqui dentro Pra fora, todo mundo Corria a platéia Quem foi? Quem foi pra entrar um cacete? Aí um dizia lá É aquele que tem uma folhinha verde da cabeça Aí o bicho ficava por ali, né? Foi tu, não foi, Fidão Hélio? Toma o chibata dele Mas, Paulo Mas isso é fato, é verdade É fato, é fato Eu esqueci de uma coisa Que ninguém pode prosseguir essa nossa conversa Sem ver a previsão do tempo do grande Valdeci, rapaz Sim, rapaz Eu acordo cedo, eu preciso, né? Tá aí, você podia Todo dia assistir a previsão do Valdeci Pra você saber por onde ir e por onde voltar Ah, não, eu quero ver Vamos ver Eu acompanho muito esse pessoal Cadê a Maju? A Maju desapareceu, foi? Não, tá de férias Ah, tá de férias? É, de férias Aqueles negócios das críticas lá, né? Não, foi não, mas tá de férias mesmo Aqui não é Maju, não, né? Aqui não, aqui é o Valdeci Que é muito melhor Vamos ver Vamos lá Vai, Valdeci Previsão do tempo Pelo que eu tô vendo aqui no mapa Se não chover de hoje pra amanhã Vai ter racionamento até de coco Você come a quenga Mas não bebe água E quenga é comigo mesmo Eu quero é cegar se não for É que pode Uma previsão dessa Maju não tem condição de fazer isso, não O que é que esse rapaz tá fazendo aqui? Ele devia estar na Globo, não é? Tá perdido Mas ele... Apenas essa mosca percebe desde manhãzinha Não, desde a semana passada Eu tava entrevistando aqui o Sérgio Pinheiro Essa mosca já tava aqui E aqui é o seu estúdio, né? Ah, então foi mesmo, rapaz Eu não sei quem é que tá trazendo essa mosca Será que o pessoal da banda não tô nem vendo aí? Não, não, não Ela tá aqui dentro Desde a semana passada Que essa mosca anda aqui atrás da gente Eu só me lembro de negócio de mosca Sem moleira fazer no Jornal Nacional naquela época Engolei uma mosca Foi mesmo, rapaz Pensa num sufoco grande Rapaz, deve ser ruim É O presidente da república A mosca Pufa Cadê? Eu já engolei, Paulo Assim no palco No palco cantando A boca soltou aquela fumaça de gelo seco Sim A hora que eu respirei aqui, Paulo Aí veio a fumaça, rapaz Entrou assim Foi como se fosse assim Uma maconha estragada, sabe? Ativeu os gruguminhos Bateu lá dentro dos gruguminhos Prossegui o show Temos que dar uma parada Trazer uns barcos Tem um gás Que o cara fica falando fino, né? Aquele gás velho, né? Tem, tem mesmo Legal Tá isso Deu trazer aqui Botar um gás velho aqui Acaba que chegar aqui falando grosso Aí tu dá só uma bombadazinha O cara fala fino, rapaz Aqui nós temos gás ainda não Mas tem uma rodada É rodada de quê? Porque o cara aqui não sai Com fome, não Entra aí, corta a jaca Pode dar uma rodada aqui Que eu não sei nem o que é Como é o nome do homem? Corta a jaca Por quê? É porque ele é secretário-geral Assim e tal Doce de amendoim Aí Os palistas chamam isso aqui Eu estou prezando tanto Passo Você está prezando, né, Paulo? Fala mesmo Falar nisso Meia quatro Vou falar nisso Meia quatro só? Claro Rapaz, você está novo demais Semana passada Eu entrastei o Sérgio Pinheiro aqui Com setenta e dois Rapaz, não tem um cabelo branco Não tem uma prega Tem, né? Prega, não sei não Não, Paulo Prega, não é isso aqui? Sim, as pregas A burraça aqui Você tem que ter muito cuidado Pode comer aqui, Paré Não é possível Que não venha uma rodada d'água Atrás de um negócio doce desse Não é possível, meu E o pior é que isso aqui no rádio Você comendo isso aqui Para fazer para o grande rádio Arroz, não é que fica? Eu ficava assistindo lá No outro canal, não é? O Goutinho, rapaz Nosso amigo Goutinho está lançando um livro Agora, aliás, foi bom você falar Que agora Esse mês de setembro Eu acho que essa semana Ele vai lançar um livro Contando a passagem dele pela TVC Muito legal o livro Muito interessante Vamos lá, né? Vamos lá, acho que é real Com certeza Diz aí Beba Tá engasgado? Aqui, mas aqui o negócio Hum Hum Como foi esse negócio aí? Você foi fazer o teste na Dragão Imitando Sérgio Chapeleiro? Verdade? Era o que eu assistia na época, né? Jornal Nacional Ah, era ele e o Cid Moreira Ele e o Cid Moreira Mas eu imitava de uma perfeição tal Era mesmo? Daí o tempo foi se carregando Eu fui mudando a voz E chegou desse padrão aqui O importante Mas eu imitava perfeitamente Mas a sua voz, assim Ele é porque Ele tem aquele Anavalado, né? Anavalado Mas eu considero a sua Mais interessante Para você escutar a rádio A rádio é muito interessante É Como é que foi Essa pessoa chegar na verdinha E ficar fazendo um programa Esse tempo todinho Acordando de madrugada Virando galinha mesmo Acordando com as galinhas É difícil, não? Vou dormir com as galinhas Acordo com um galo Ah, é, né? Tem o miserável de um galo Que mora ali perto do Campo do América Tem uma pessoa ali Que cria um galo Rapaz, quando dá três horas Esse filho de uma elga Larga o pau no meio do mundo Cucuru-cucu E cucuru-cucu Ah, é Cucuru-cucu Não é a cantiga do galo Quem é que sabe imitar o galo? Valdacir, imita um galo aí, Valdacir Vai Mas é um galo da aldeota Porque lá no Passo Bandaculado da aldeota oeste Não tem que dizer É cocorau-cocó É nu, entendeu? É nu, não Mas, mas você perguntou Eu estou brincando A responsabilidade é muito grande Eu, por exemplo Eu, eu sou Não digo que sou proibido Eu evito Ah É A noite É A noite eu sempre evito Principalmente se trabalha com a voz Solenidade Solenidade Se eu for, eu vou encher a cara Eu não vou Não vai Não tem condição Solenidade Casamento, aniversário A noite para mim é veneno do puro Raparigado nem pensar O que é isso? Não Estou aqui só Conjeturando Aqui Aí dentro Mas você ainda está fazendo Já deu muito trabalho lá Patrô Mas você, rapaz É Durante esse tempo todo De 88 para cá A maior audiência do rádio Se eu não me engano Eu cheguei aqui na Rádio Vez Maris No dia 1º de junho De 1987 87 Eu já vinha da Rádio Povo Desde 80 Não é? O Povo era FM FM de início Depois quando ela passou Até AM também Aí eu já deixei a Serar de Clube O que eu fazia? Serar de Clube FM do Povo E TV Cidade Ah, se me lembra Do programa que você fazia Com o Rurandir Mitoso Rurandir Mitoso e Augusto Borges Na TV Cidade O Perno da Escolabação Grande A Cidade da TV O Perno deixou recentemente Nosso mitosório Mitoso era um dos grandes Que eu sinto Era uma audiência espetacular Fantástica Mas só Escolabação Só Escolabação Assisti muito aquilo ali Você sabe que Se eu aprendi de Escolabação Não foi por ele não Foi ali que eu comecei Professor Mestre de Escolabação Aí você teve esse tempo Na TV Mas você também Passou pela manchete Mas trabalhou em futebol também? Fiz com o Vila Marques E Chico Rocha Durante 3 meses Lá no Povo Aí um não Serar de Clube Serar de Clube Quando dois times Entravam no campo Para jogar Os diretores Sabiam que ele ganhou Diga Mas vamos ficar Numa monta dessa Naquela época Tinha só Corrupção E outra coisa Você fazia Pestas Portas de Pestas? Não Eu ficava lá Na arquibancada Ah certo Eu ficava lá Com a torcida Eu sou torcedor do Fortaleza Então eu era Destinado a trabalhar Com a torcida do Fortaleza Tinha uns caras Que assistiam o jogo lá Falcão Começava lá Chegava lá bem cedo O cara lá com Isoporzinho cheio de dindim Naquela época Não podia beber não lá O cara com Isoporzinho cheio de dindim Eu sento perto dele ali E ele chupando dindim Chupando dindim Chupando dindim Chupando dindim Chupando dindim assim no jogo Pronto Há dez minutos O homem estava Olhando pano Com a regra Bota quanto é que está o jogo Aí Me dá um dindim desse aí O cara me dá um dindim Pum Cachaça Dindim de cachaça Os caras inventam tudo Mas rapaz Você sabe que esse cabra Criou uma coisa Que hoje em dia Inclusive Depois desse negócio De reforma do Castelão É proibido vender bebida lá Está aí rapaz A gente podia fazer Um dindim de cachaça De cerveja Ele não pode deixar De tomar sua Cachaça Sua cerveja Faz o dindim Isoporzinho Cheio de dindim Dez minutos Onde está a beber Explamação É Você sabe que Eu desisti Da parte esportiva Por conta disso É muito desorganizado Não É negócio assim mesmo Aí você entra Será e Fortaleza Será precisa ganhar O Fortaleza precisa Ter outro jogo No domingo Era tudo armado Daquela época Eu não sei se hoje É do mesmo jeito Rapaz Hoje em dia Que deve ser mesmo O presidente Está na cadeia Na Suíça Hoje não é rapaz Esse escorno Da CBF Tudo do preço É escorno bastante Aliás Vamos aproveitar Aqui nossos 15 segundos Hoje Nós temos um quadro Aqui 15 segundos Já que falamos Nesse assunto Vamos ver a reunião Agora que hoje Vamos fazer 15 segundos E vai se lascar Para a CBF Todo dia Bora Ladrão 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 Eu tenho um jornalzinho No meu programa 10 para as 6 Jornal da Corrupção Chega a dar quase 100% De audiência Que maravilha Tem nego Ouvir Esse tremendo Vai sair meu nome Aliás Você podia aumentar O tamanho do jornal Porque é muita corrupção Eu fui convidado A fazer esse programa Aqui da TV Muito bom O tabaquinho O tabaquinho Será que ele desmaiou Lá dentro? Não Ainda está lá Vamos dar uma olhada Ele está compondo Tem que terminar Uma música Tem que obrar Ele tem que obrar E sair com a música Pronta Aliás Está concentrado Vamos dar só uma olhada No tabaquinho Mostra aí Para a gente ver Como é que está Porque o Paulo falou Nós ouvimos E sentimos aqui Nós sentimos um cheiro estranho É um aroma Meio desagradável Paulo é bom Isso é bom de nariz Você sentiu Eu senti também É um negócio estranho Mas foi o seguinte Vamos encerrar Esse bloco aqui Que já terminou É bem engenheiro Que passa Quando a gente está Conversando besteira Não é? O tempo passa o tempo O Leroyte O Leroyte Daqui a pouco Nós temos o segundo bloco Muito mais conversa Com o Paulo Oliveira A banda não estou nem vendo Vamos tirar o tabaquinho Lá de dentro do banheiro E o Leroyte Daqui a pouco Manda caro Quando o chum lourado A seca É o sinaca Chega no sertão Toda menina Que enjoa Da boneca É sinal que o amor Já chegou no coração Meia comprida Não quer mais Sapato baixo Sentido bem feitado Não quer mais vestir de mão Oi! Eita menina Estamos apresentando E o pior Você está assistindo Leroyte O programa do Falcão Oi! Aqui com o meu grande amigo Paulo Oliveira E a banda Estou nem vendo E olha Daqui a pouquinho Nós vamos tirar o cabaleiro Só ler aqui Uns negócios Que chegaram Uns e-mail Que chegaram para mim Dizendo o seguinte É o seguinte Você quer mandar e-mail É leroyte Arroba TVdiário .tv.br Você manda um e-mail Que a gente Ou lê ou não lê Uns dois Aqui faça aqui Que nem A Cosma A amostra grátis Da Vila Velha Ela diz Falcão O pior que a crise econômica E política do país Foi ficar sem ver você Por uns dias na TV Graças a Deus Você voltou Eu estou tão feliz Que dei até uma chance Para o cão do meu marido Dormir na minha rede No dia 18 Na sua estreia Olha aí Muito obrigado Beleza Gostei Aqui a Veriane Lá do Papicu Diz Falcão Peça ao Cortajaca Niquilaudo Niquilauda Para dar um abraço Por trás No Valdeci Vai lá Niquilaudo Dê um abraço Por trás No Valdeci E diga Um abraço Por trás Valdesci Vai A cunha Vai E o cara Para dizer A Veriane Diga a Vanda Que eu vi ela No Mercado Central Botando linha Na agulha Que é isso Foi Verdade Aí a Leca Pistola hidráulica Lá da Pacatuba Diz Falcão Se eu sentar No colo Do Valdeci Ele ainda Fica ereto Tranquilo Mas o Cortajaca De novo Vai descontar Depois que o Cortajaca Vem aí Vai descontar Não é Valdeci É verdade Mas é o seguinte Vamos ver Se a gente tira Esse compositor Porque é para ele Ter feito uma música Nem que seja Uma coisa bem inspirativa Vamos ver O rapaz ainda está escrevendo O cara Vamos retirar O cara Que ele está amarelo Também com esse Esse odor aqui dentro E aí Mais tabaquinho Sai Roberto Suá Roberto Suá Vem cá Traga aqui Deixa eu ver A letra aqui Aqui Castanhola Senta aqui Castanhola Se prepara aí Que eu vou ver Tem nome a música já? Senta aí Fala aqui Senta aí Fala aí Nesse microfone Vamos anunciar aqui Espera aí Antes de mais nada Antes de começar a cantar Cultura ecológica Cultura ecológica Fala aí Nesse bicho preto Isso Aqui Projeto de cultura ecológica Que já está rolando Na Paraíba E aqui também Essas camisas Já estão vendendo Na Paraíba Deixa eu tirar Esse óculos aqui Para a gente ver Eu que tinha entendido Cultura Gente não é ecológica Mas não é ecológica Cultura ecológica É Ecologia da natureza É isso mesmo Muito bem Porque assim Está rolando lá Já estão vendendo Essas camisas E eu estou lançando Todas as minhas histórias Em quadrinhos Chifazul As personagens Também O Roberto Soares Aqui além de compostor É também Desenhecido de quadrinhos Arranjador Protutor Desenho animado Ataco de todo lado Faz de um tudo Vou lá para a Feira de São Cristal Vender os filmes lá E aí você fez aqui Rapaz Olha o tamanho da letra Que eu fiz É para ser dois programas Para cantar isso aqui tudo Tem nome aqui É o Sózia Quer dizer assim Esse cabra da peste Sou eu Com a letra Do Sózia De Roberto Carlos Como seria Zé Ramalho Interpretando Roberto Carlos Então peraí Vamos entender Ele pegou a música Esse cabra A música do Roberto Carlos O Sózia O Sózia Que é de Roberto Era uma versão Aí botou Aí fiz outra versão Que é uma adaptação E vai cantar Como se fosse Zé Ramalho Interpretando Roberto Carlos Ave Maria A gente tem uma salada Então vamos lá A Cunha Bota aí o microfone Isso aqui pode ter paciência Que é para mais de meia hora Só para a gente Bora O retorno O retorno para o violão Que não está ouvindo Realmente ninguém está ouvindo O violão aqui Só um pesozinho Pode botar na caixa de reacionança Que ele pega É Ai Toca aí para a gente Tudo começou O ano do sexto dia Eu liguei para o bruto Que há tempos Eu não via E o que ela disse Me deixou zangado Deixe de tolice Já tenho um namorado Fui à casa dela E lhe falei Então Essa história Quero explicação Quando eu li para o lado Eu perdi a fala Descobri um cara Que tinha A minha cara E até seu nome Era igual ao meu Sim Era demais Eu sei Não era eu E na confusão O bruto desmaiou Sem solução O caso ficou Meio atrapalhado Meio descontente E até ficando Quando alegremente Uma grande ideia Pequena As a morena Me aliviador Isso me deixou Tão contrariado Mas ele cantou Tão desafinado Que meu bem de tudo Foi desconfiando E ele envergonhado Foi logo se mandando Então Ela pediu um beijo E eu lhe dei E minha canção Pra ela Terminei Será 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 Que esse cabra da peste Sou eu Será Será Que esse cabra da peste Sou eu Será Será Que esse cabra da peste Sou eu Alvorrai Muito bem Gosto dele Dei valor Essa música Apesar de ser Essa miscelênia toda Vai entrar no CD Que nós vamos fazer Só com as obras Que são obradas Dentro dos mares Guarda isso aqui Do rei também Muito obrigado Pela sua presença Palma aí Palma sim Mas quando ele for sair Na raia Como demora Bora Taca a raia nele Nós temos aqui Uma raia Terapeuta Você quer vir aqui Levar uma raia Pessoalmente É só se inscrever Pelo nosso É o nosso e-mail Que está aqui Aí vem aqui Te dar uma raia No cabo Pessoalmente O cara sai tranquilo Sai leve Assim como se fosse Uma raia Uma raia Pessoalmente Quem não gosta muito De raia Dilma Só sai chorando Pois Mas você sabe Que os políticos Principalmente Se quiseram vir aqui Que é bom O político Levar uma raia Aqui e lá Para poder Entrar nos restos Mas Paulo Você é um cabo Que sempre Eu sei disso Por experiência própria Aconteceu comigo Que você sempre ajudou Muita gente de música Sempre lançou discos Lançou gente Nola Gente daqui Por equipe da TV Diária Passaram já Grandes nomes aqui Né Êtalo e Reno Doisival Dantas Chico Pessoa Chico Pessoa Me lembro que você fez Muito tempo O Chico fez uma música Para o seu programa Fez Fez O Chico estourou aqui Com aquela música Coração Que era com Doisival Dantas Era do Doisival Depois os dois Andaram se estranhando Ah foi Teve um estranhamento Deixe para lá Deixe para lá Então Mas muita gente Já passou por aqui Por essa TV Diária Essa televisão Nordestina Nossa Coisa nova Com a nossa cara Já lançou muita gente No mercado Eu estava vendo O seu programa Que você está fazendo agora Elas Como é Tudo por elas Tudo por elas Você disse que teve um vídeo Que o cantor Como é o Aquele Sardinha Até acompanhou Rapaz Patrick Timor Ele gravou Ele gravou Ele estava cantando O programa era do outro lado Lá no buraco Naquele buraco Buraco do Paulo Aliás Quando a passada Era grande E o Patrick Timor Cantando aquela música dele Foi o grande sucesso dele Filho de Dauta Dove Eu sei Claro É E foi a única música Que eu aprendi em inglês Eu não sei a tradução Sabe o que ele está cantando Mas só Eu aprendi a cantar aquela música E cantei com ele E alguém Colocou no Youtube E já vai com mais de um milhão De 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 acessos lá Sei como é que era Mas foi uma brincadeira Nem rosto Dizem até que Cada um milhão de acessos Você Tem direito a Cem mil reais Alguém está comendo esse dinheiro Está comendo Vamos ver se a gente Tira logo Se a gente consegue esse dinheiro Porque está fazendo falta É A situação está difícil A crise é brava Não é Não é Mas o seu programa Na TV É interessante por isso Que você dá essa chance Tanto para esse pessoal A maioria vem e faz ao vivo Mas no rádio É um programa A minha salada Notícia Mais notícia A gente roda menos músicas E mais notícias E a sua parceria com o Tom Barros Que eu sempre ouço dizer Hoje de manhã Eu ouvi o Tom e o Paulo na rádio Que o Tom Aquele que acaba mais comendido Mas o Paulo dizendo Esculhambação E o Tom Querendo remendar Ele gosta Ele gosta Às vezes quando eu estou Meio sério Ele se movendo Vai, vai, vai Mas é uma amizade Já de mais de 40 anos Eu fiz teste Da Rádio Dragão do Mar Em 69 O Tom Barros Era da Rádio Dragão do Mar Na época E ele Eu entrevistei ele também Nesse programa aqui Ainda na TVC Ele falou que também fez o teste Lá na Dragão Ele também fez Mas naquela época Eu, João Inácio Gomes Farias Aquela velha guarda Né Falar Do Rádio Cearense Do Rádio Cearense Qual é o caba que você acha Mais do bom mesmo Aquele caba que você é fã O Rádio Cearense Eu sei que é difícil São Tân Nós temos grandes profissionais Donato Porque é que eu acho Gomes Farias O maior narrador esportivo do Brasil Muito bom Tá certo? O Tom Barros Narrando futebol É uma subidade Também Voz bem baixinha Um cara que Ele passa uma emoção Apesar de falar bem baixo Bem compreensível Agora é isso que eu ia dizer O Tom Ele fala Embora seja rápido Explica exatamente A jogada como é Bem baixinho É O grande comunicador Que eu acho aqui De Fortaleza Nonato 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 é uma subidade Já veio aqui? Não, veio não Mas vai vir Com certeza Viu? Nonato Que é com o Edson Silva O panelado Também Panelado é Panelado É que ele chama Panelado de cacetão Panelado ia sendo prefeito Passou raspando Naquela época A pessoa que tem Um prefeito Panelado Não foi perdendo Disseram Até hoje comentam isso Aliás, falando em prefeito Você já foi sondado Para ser candidato Prefeito Uma vez passada Foi vice-governador Para vice-governador? Isso Rapaz O Tasso me chamou A gente tem uma amizade Muito sólida Desde a primeira campanha dele Para governador do estado E a gente fez uma amizade Muito forte Ficamos amigos Então ele A procura de um vice-governador Para a chapa do PSDB Na época Eu era filiado Eu não sou mais filiado A partido nenhum Você desistiu de filiação Saiu Rapaz, eu passei quatro dias Candidato a vice-governador Eu nunca vi tantos Culhambação na minha vida Foi mesmo Rapaz, era Era negro analfabeto Negro corno Negro viado Negro ladrão Tudo tinha Eu digo Pelo amor de Deus Eu não aguentava Mas o meu coração Estava bem aqui Isso foi numa sexta-feira Na terça-feira Nós fomos jantar Minha mulher estava aniversariando E eu disse Minha filha O que você quer de presente? Ela disse Eu quero que você saia Do meio dessa fuleiragem Isso não é coisa Para você não A mulher já sentiu A mulher tem um sentido Rapaz, era Mas era cada coisa Raparigueiro Cachaceiro Corno Corno Eu digo Espera aí Tem essa imagem Eu digo Não, não Afinal de contas Todo mundo vota Você já vota Eu fui analisar Quanto é que ganha O vice-governador Se eu entrasse Para ser vice-governador Mesmo ganhando Eu estava lascado Financeiramente Era mesmo Se eu perdesse Estava lascado Mais ainda Porque eu perdi o emprego Perdi o emprego Perdi o prestígio Perdi o caro Tudo, tudo, tudo Ia ser um desastre Da minha vida Muito grande De início eu aceitei Empolguei Ouvi o canto da sereia E o tá Você é muito Né? Aquela conversa bonita O que? Menino Nunca mais na minha vida Eu me meto nisso Tá bom Meu filho se meteu Teve 3 mil votos Foi Paulo Sadar, né? Paulo Sadar Tá bem, tá bem Ele tá muito bem Graças a Deus Foi melhor Foi melhor pra ele Foi melhor Mas tu tem um ensinamento Mas tu tá um cação Do mundo, né? Ah, é? Eu digo, olha aí Se tu tivesse entrado Ele perdeu sabe pra quem? Sim O aonde é O aonde é, olha aí Você vê pra quem ele perdeu A gente tava fazendo A campanha lá na feira De Antônio de Bezerra Já andou ali? Já Vizinho do cemitério Já andei Um dia de domingo 7 horas da manhã Tá da minha corda Pai, vamos comigo Não, não tinha comigo Meu filho É o único dia que eu tenho de folga Pai, vamos Mas só um senhor Não é cumprimentar O pessoal E nós fomos E nós entramos Na feira Pai, olha aí Não vou dizer que meu filho E tal Fazendo a cabeça lá do pessoal Entramos Por um lado Saímos pelo outro Na saída Eu fui lá pro carro Tava me esperando O Sadar Estirou a mão pra um cara Pelando uma batata inglesa Pra assar O cara tirando uma casca Paquinha afiada Dos dois lados E o Sadar Com a mão estirada E eu olhando dali Digo O que é que vai dar ali E o Sadar Com a mão estirada E o cara O que é meu filho Que você quer? Não, eu sou candidato a vereador Assim, assim Ele disse Não voto em rico Além do mais rico preto Olha eles Meu candidato é este Aí puxou a foto Onde é E se manque Se manque Eu disse O Sadar Se bora Se bora daqui Que você acaba levando As facadas aí Foi que deu Terminou esse bloco Rapaz Terminou o bloco Mas ainda tem outro Peraí De pote é comigo mesmo Daqui a pouco Aguardo que tem mais Com o resto aqui Bora, tô nem rendo Vai Eita Estamos apresentando E o pior Você tá assistindo Lero White O programa do Falcão TV Diário Hoje com Paulo Oliveira Esse é craque Estou nervoso Com esse homem Aqui perto de mim O que é isso Mas é o seguinte Paulo Trouxe umas moedinhas aí É que nós estamos aqui Na campanha aqui Do nosso porco Pra juntar dinheiro Pra tirar a carteira Do motorista Do Valdeci Rapaz Que ele não tem Bota aqui Bota o sinal Ver o cara Chega Bota aí Bota aqui Dá meu irmão Dá Dá todo o seu dinheiro Pra nos ajudar Pois quem não acredita E não contribui Da glória divina Não usufrui E no fogo do inferno Padecerá Dá meu irmão Dá Dá todo o seu dinheiro Pra nos ajudar Pois quem não acredita E não contribui Da glória divina Não usufrui E no fogo do inferno Padecerá Aleluia Tá claro Cheio Um pouquinho Uma curinha aí Estamos começando Porque a gente Tinha um outro porquinho Que era pra arrecadar Dinheiro pro Belquio Trazer o Belquio de volta É, onde é que ele anda Ele não voltou Rapaz Ele tá na Bolívia Ele tá no Uruguai Agora parece que tá No interior de São Paulo Colômbia Eu sei Ele não fez E nós precisamos aí Do dinheiro Mas é igual Das moedinhas aí Hoje o meu gênero Eu tava contando Que o pai dele Um dos meus gêneros Eu tenho dois gêneros E o pai dele Trabalha no Bradesco Lá da Era beca Agora é Bradesco, né Bradesco Então ele vai almoçar Num barzinho Um restaurante Assim perto do banco O jantar O almoço Dá 17 reais Ele dá 20 3 reais A menina lá Do caixa Dá de bombom Sabe pra ele? Sim Não tem o troco Toda vida Ela dá o troco De bombom Ele pegou E juntou um saco E foi almoçar lá Foi almoçar Deu 18 reais Ele pegou Deu um saco De bombom Muito bem feio Você tá ficando doido? O senhor tá ficando doido? Muito bem feio Não, você é que Vou der o seu Que me dá de troco O pau comeu Lá no restaurante Legal Por falar em bombom Rapaz Nós temos um quadro aqui Que é Seu Cozinho com Falcão No seu programa Você tem a menina lá Matura Que faz culinária Seu Cozinho não é meu? Pois é E o nosso quadro aqui É Seu Cozinho com Falcão Ah, tá bom Vamos ver que hoje Tem um ensinamento Receita do dia? Receita Vamos ver Culinária Cozinho com Falcão O Marinho Tem sempre o programa Já na TV diária O povo tá gostando Todo mundo querendo saber Quem é acertado o Marinho E fica levando macarrão na cabeça E água, né? E água E de abatado Você tá, rapaz Você tá num sucesso Tão grande Tem um velho Lá no Antônio Bezerra Que diz que quer fazer um bilu-bilu com você Mas ele tem? Ele diz que faz um acabamento nas suas partes Que você nem nota Olha, em São Francisco Tá gravado Deixa para lá Deixa para lá Tá gravado Vamos fazer o nosso quadro aqui Esse pessoal que quer alguma coisa com a Maria É só escrever aqui, ó Aqui o nosso e-mail Nosso e-mail aqui Não existe Maria, você ainda tá lá na Jaibara? E aquele velho lá Não, deixa para lá Não esquece de dizer nada Liga nada Não liga nada Não liga nada Que é para o povo não ficar sabendo Hoje Nós vamos fazer aqui um prato Que é uma coisa de interior, rapaz Você nem deve ter comido quando era menino A banana caramelada Caramelada É, a banana sempre ter Botar aquele caramelo Uma canelinha por cima Canelinha Aí, mais antes de fazer isso Eu vou explicar aqui As qualidades da banana A banana, rapaz É uma das frutas mais importantes No mundo todo Porque ela tem uma proteína lascada Tem potássio O cabarré que tá lascado das pernas Tá com um problema levantativo E o comido de banana Ele resolve Resolve tudo ali A banana, se você tiver Com um diflúcio fecal intestinal Digamos assim Com constipação Você toma a banana mais verdinha Que nem essa E ele faz o endurecimento Do bolo fecal Entendeu? Você não fica vazando Pelo pito o dia todo Entendeu? Então Tem também a banana mais madurinha aqui E essa aqui sim Essa é a que nós vamos usar aqui Maria Tá vendo? Nós vamos descascar daqui Pra fazer a banana caramelada Doutora Maria Eu vou até dar uma dentada aqui Pra ver como é que é Você conhece que tá Que é que tá com fome O pior é que a gente tá gravando aqui Fica uns corpos falando No meio da gravação Sai daí, Fnag A banana tá aqui Viram essas aqui Vamos descascar daqui Pronto Agora você me pergunta E cadê a caramelada? Cadê essa caramelada? Pronto É isso Acabou de melar Ficou totalmente melada E a banana fica muito mais gostosa Que uma caramelada Vai? É isso aí Banana caramelada A Maria, rapaz É uma verdadeira artista Nessa história de fazer Esse quadro comigo Culinária A culinária Sabe de tudo Ele é culinarista? É, mas tá mais só na primeira sílaba Do que do resto Banana caramelada Mas a gente tava preparando Uma rodada aí Que falou em banana A rodada de quê? A rodada de Lixa de unha Vamos fazer uma rodada aqui De lixa de unha É uma pra cada um aí Paulo levar Dê duas pra Paulo Pra ele levar uma pra mulher dele Não, aqui pro Paulo Duas pro Paulo Eu corto unha com unheiro Preciso passar uma lixazinha O velho unheiro É legal, rapaz Na unheira, né? É Na unha dos pés Aham, isso Rapaz, deu certinho com o revelino aí Que ele tá com as unhas pintadas Cadê? Beleza, rapaz Aí tá mesmo, rapaz Você tá Gostei 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 Rapaz, ele tá com essas unhas pintadas aí Porque ele é fuleraio mesmo Ele gosta de... É, escuro mesmo É, entendeu? Tá na moda, é? Tá na moda Queimar, tá na moda, né? A queimação Queimação na moda É isso aí Mas, Paulo, é o seguinte A gente tava falando em político Você entrevistou Eu ouvi dizer que você é o preferido dos candidatos Pra quando vem Esses candidatos a presidente da república Eram os caras que pediu pra ser entrevistado por você Todos eles Por incrível que pareça Eu só nunca entrevistei a Dilma Rousseff Porque também ela parece que não... Não cruzava comigo O espírito dela não cruzava comigo Entrevistei o Lula Estalta Desestalta É, eu pensei que nem ia conhecer as delas Pra ficar duro, né? É Ih, a mosca ficou perturbando aqui, velho Olha a mosca aí, ó É Aí tá, fica duro? É, fica duro É, tá, fica duro E a mais teve um cabra que se mexeu ali Cadê? Quem foi que se mexeu aí? Foi Aí tem que levar 15 segundos de chulipa aqui no meio Fala se quiser ajudar Pra lascar a chulipa Não, pra os reis do menino Eu tô vendo demais Niki Niki, vem andar a chulipa aqui Ajudar aqui Cadê o cabra? Bota ele na posição Bota o cara na posição aí Cadê o cara? Traz o cara aí, rapaz Pra posição Pode trazer o homem Bora, rapaz Bora Bora, rapaz Vai pra posição, rapaz É o quen-quen? Se mexeu Ó, se mexeu Leva 15 segundos de chulipa Atenção Vai Lasca a chulipa, Niki Vai Vai Left 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 Vai 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 Pronto Chega pra não arrancar a orelha do rapaz O pau faz na sua orelha É Me lascar Vamos fazer isso Os caras escolheram logo Foi de Deus certo As coisas Você vê que uma coisa atrai a outra O cara foi o único que se mexeu Pronto Levou a chulipa Parece que mexeu só a orelha Não foi na hora que Sim, Paulo Mas Aí você entrevistou fora Dilma Fernando Henrique O Lula Já várias vezes O Lula Quando era sindicalista Logo que ele Assumiu a presidência Já do segundo ano de mandato Eu fui Com exclusividade Entrevistá-lo Lá na base aérea de Fortaleza Lula É, o Lula O Aero Lula Estacionou Desceram os puxa-sacos Lá no aeroporto O avião taxiou até lá O lugar onde ia ser entrevista Já dentro da base aérea Rapaz, ele me deu um balão tão grande Ele disse Olha, Oliveira Está aí a refinaria Empregando 150 mil pessoas 150 mil cearense Eu digo Ah, onde? Cadê essa refinaria? O presidente Não botaram uma banda Ele tirou lá ainda Eu disse Não, senhor Está aqui no papel? Está no papel Está aí o Percém Está aí o... Rapaz, era tanta coisa Não sei quantos liceus Esse infracionalizante Eu digo Ah, onde? Hã? Ele me chama de Oliveira Oliveira Ele disse que ainda tem uma onda Ele tirou O Serra Mas o Lula tirou uma onda O Serra tem um livrinho Que eu leio lá no meu programa Minutos de Sabedoria Do Serra? Não Sim, do Serra Todo dia lá Na virtude do programa Minutos de Sabedoria E era um livrinho bonitinho Para esse capinho de couro Que eu tinha comprado Por 19 reais E todo dia eu leio Uma mensagem daquele livrinho Muito interessante Não é que o Serra botou no bolso e levou? Levou? Não é possível Desprezidente da república O cara mais legal que eu já entrevistei Chama-se Aécio Neves Aécio É um garotão É, eu conheço muito ele É um cara muito simpático Fernando Henrique é simpático Fernando Henrique, boca de surraco É, boca de surraco O Serra é muito inteligente Mas diz que o Lula tirou uma onda Que achou o Paulo Sadá bonito E não tinha condição de ser seu filho Não, meu pai Ele disse assim O Sadá Ele ficou-se tremendo Pai, o que é isso? Tem um presidente assim De perto assim Como eu estou vendo agora Tenha calma, rapaz Aí o Lula chegou Pediu um café Dia de segunda-feira Ressaca monstruosa Ressaca lascada Aí tomamos um café Uma rodada lá de café E o Sadá Ele perto de mim Aí o Lula Ele disse Olha, velho, que é esse menino? Ele disse Meu filho Ele disse Como é que um cara fake Nem tu faz um menino bonito desse Eu digo Com a cara não é Muito bem Fala lá em cara Com a cara não é Fala lá em cara Como é que está o retrato aí Vira aí Olha aí Olha o que fez comigo aí Bora ver Bora só dar uma olhadinha aqui Ah, tá legal Beleza Tá legal Tá ficando bom Daqui a pouco Vamos ver Finalmente aí Fica legal Fala de solta Quantos minutos Nós temos muito tempo aí Alta, três minutos Quase estamos terminando já Eu queria só que você dissesse aqui É uma coisa que eu tinha visto Sim Cuidado com a moça Falou em um bonito Alta, você mandou perguntar para você aqui Se um homem bonito sofre muito Que pergunta é essa? Como é? Homem bonito sofre Quer saber Não é o povo, não? Não Eu acho que é o povo O que tem mais no rádio Ceará? O rádio sempre tem muito mala Mas tem mais cor no riado No rádio Se dá uma chacoalhada Mistura tudo É um escravo que acumula as duas funções Não é? É um bebo que subiu no ônibus Não tem a questão? Desse lado aqui só tem cor Desse aqui só tem viado Botulista Deu um freio Disse Agora misturou tudo Até agora Eu mesmo não sei mais onde eu estava Então Mas então Paulo Muito obrigado Foi uma beleza você vir aqui Você sempre vai no meu programa Por que que eu não viria o seu? Pois é Principalmente que eu estou começando aqui Precisa de uma potência psicológica Que nem você pode vir aqui E Valberto Terminou aí Eu acho tão pequeno Dentro de vocês Não Mas na altura Você é menor mesmo Assina aí Para a gente entregar para o Paulo E eu Mais uma vez Lhe agradecendo Queria dizer que Foi muito bom aqui Passar a ser colega de você Aqui na TV Diário E qualquer dia que precisar de mim ali Para juntar a Matu A cozinhar alguma coisa Matu Macedo Matu Macedo Estará conosco na sexta-feira Pronto É isso aí Trazendo novidades da Espanha Da Espanha? É Aquele negócio de paeja É paeja, paeja É A misturada da lascada aqui Maravilha Eu sei fazer aquilo Aí tu sabe Até carne de rumento Eu já botei numa paeja E ficou bom Tem todas as colombações dentro A parte de rula isso Eu durmo É A parte de polvo Tentáculo de polvo Ah, certo Beleza Cadê o rabo? Terminou? Bora, entrega o polvo aí Muito obrigado a você que está em casa Na próxima semana Tem muito mais Laroite aqui Entrega aí para o Paulo Beleza Deixa eu ver, meu Como é que fica Ah, é Ah, é Muito legal Laroite Oferecimento Governo do Estado do Ceará Olha só Tentáculo de mil São Paulo Arquíola de mil São Paulo E o pedro de mil